Música 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 Caminho sem destino O destino é teu cigarro Tem paz com desprezo Coração só pra cantar O chamego hoje é aqui Amanhã o bodego é pular E o sol doce está na bagagem O chamego que eu tive por lá Foi o exame que eu surgiu Tava escrito o orelho de gás Orelha, ai, ai, orelha Só me olhava, eu olhava de perto E logo que eu vim De mais pra que foi o troco da pele O corpo tremeu e tem por mim Orelha, ai, ai, orelha Mas bichinha se tu me deixar Vai ser muito ruim Faz o ar, orelha, orelha Todo nordeste Cabo de filha Orelha, o trio, café, fule A cidade, a cidade Ei, ei, ei Show, papai Atrapalho da Cantarese Feliz do S. Luiz Abra Orelha, orelha, orelha Orelha, orelha Orelha, orelha Orelha, orelha Orelha, orelha Orelha, orelha Orelha, orelha